Fala, incomparáveis! Tudo certo? Mais um vídeo no canal, mais um vídeo do quadro O Mestre Resolve. E o vídeo de hoje é dedicado de forma especial para quem participou da nossa imersão em Power BI e DAX Avançado. Foi nesse final de semana agora em Alphaville, São Paulo. E se você não participou, perdeu. Foi simplesmente sensacional. Muito obrigado, parabéns aos mais de 100 profissionais, mais de 100 pessoas aprendendo muito sobre modelagem e linguagem DAX Avançada. Aliás, deixa eu botar aqui um trailer, um vídeo especial aqui para você ter uma ideia de como é que foi dar sua olhada na vibração e na energia. Música Top demais, né? Sensacional, galera. Foi realmente incomparável. Ó, fica ligado, hein? Para o próximo evento, se eu não perder por nada, eu vou divulgar aqui, vou divulgar no meu Instagram, então não perde porque são vagas limitadas sempre. Vamos lá, qual que é a dúvida de hoje? Eu vou montar um fluxo de caixa. A galera pediu lá para mim, Léo, monta um fluxo de caixa com a entrada, a saída e tudo mais. E aí, não deu tempo lá de montar porque não estava lá no escopo, mas agora, ó, montei aqui agora essa surpresa para vocês, tá? Esse over delivery, essa entrega extra, para realmente trazer cada vez mais essa experiência, né, para vocês que participam dos nossos eventos, tá bom? Então, quem participou da nossa imersão vai ter direito, claro, assistir o vídeo aqui, vai aprender a aprender e vai ter direito ao arquivo também que eu vou disponibilizar por e-mail para vocês que participaram. Legal? Então vamos lá? Bora para a dúvida. E para montar esse fluxo de caixa, eu vou utilizar, ó, essa solução, esse arquivo aqui, que é um arquivo que está disponível também no nosso curso completo, tá? Nesse business case aqui, ó, demonstrativo de resultado e análise de títulos. Para quem já é aluno do curso completo, simplesmente digita lá, ó, DRE, você vai ter acesso a esse arquivo, tá? Essa aula, na verdade, né, que está aqui, ó, acessar a aula. E aqui estão os arquivos, né, aqui na primeira página, tá bom? Na primeira aula, no caso, né? E eu montei essa DRE nessa Power BI Week aqui, uma Power BI Week que já foi, acho que foi em 2021, se eu não me engano, tá? Que foi simplesmente também incrível, né? Então, olha só. Só que eu vou adicionar uma aba nova, uma aba que não está presente no curso completo, tá? Que agora realmente somente quem participou da imersão vai ter direito a esse arquivo. Vamos lá. O que eu tenho nesse modelo? Eu tenho o seguinte, ó, eu tenho tabelas de pagamentos e tabelas de recebimentos, que estão aqui embaixo, ó, tá? Então, uma empresa, uma área financeira, que tem lá recebimento de título e também tem pagamentos, tá? Com base nessas duas tabelas, ó, eu consigo fazer o quê? Eu consigo criar um fluxo de caixa. Consigo saber quanto que entrou, quanto que saiu, consigo saber também a projeção, né? Porque tem aqui também contas ou títulos que estão em aberto e tudo mais. E essa tabela aqui da direita, ó, contabilidade, eu usei somente para a DRE. Então, a contabilidade, né, que tem mais a ver com a data de competência, que é quando realmente você vendeu, né? E não quando você recebeu em caixa, está linkada aqui, com a DRE, né? E contabilidade. Então, esses dois, ó, você pode escrever assim, né? Estão tratando de um regime de caixa. Regime caixa. Caixa. E esse aqui de baixo, um regime competência. Regime competência. Para quem não sabe o que significa isso, põe um Google aí que você vai aprender na hora, bem tranquilo, tá? Bem fácil de entender. Legal. O que eu tive que adicionar aqui em relação ao meu modelo original? Tive que adicionar, ó, uma tabelinha que é uma máscara para o fluxo de caixa. Então, é como eu quero mostrar meu fluxo de caixa. Eu quero mostrar primeiro com o saldo inicial, com as entradas, com as saídas, com o resultado que é simplesmente entrada menos saída, certo? E o saldo final. Então, por exemplo, o que é o saldo final? O saldo final é igual ao saldo inicial mais o resultado do período. Tá? E o que é o resultado do período? Resultado é igual a entrada menos saída. Beleza? A entrada está ligada à tabela de recebimentos. Saída está ligada à tabela de pagamentos. Beleza. Show de bola. Vamos voltar aqui no nosso relatório. Olha que legal que esse relatório aqui, né? Você tem lá títulos pagos, total pago, quanto é que foi pago em atraso, quanto é que foi recebido em atraso também. Tudo isso já está calculado no nosso modelo, né? Tem aqui, ó, uma análise daí de realizado, tá? O que já aconteceu realmente, o que já foi pago e já foi recebido. Tá aqui, total pago por natureza financeira, por UF, por... enfim. Aqui também o prazo de pagamento, né? Olha lá, aliás, de recebimento, no caso aqui embaixo, lá em cima de pagamento. Então tem uma análise aqui, ó, de pagamentos, que vem da tabela de pagamento, tá aqui, né? Ó. E aqui embaixo, uma análise de quanto que eu recebi. Entradas e saídas. Entrada, saída, recebimento, pagamento. Dá na mesma. Tá? Aqui, ó. Show. Na sequência tem uma aba de em aberto, tudo que ainda não foi pago, tudo que ainda não foi recebido, ou seja, futuro. E no caso, nós estamos em 2020, tá? No mês de agosto. Porque, ó, tudo que está aqui pra frente é futuro, tá? Setembro é futuro. E em diante, né? Tá bom? Então, estamos em agosto de 2020. E aqui eu montei um DRE. Esse aqui estava no original já, o DRE. Que está lá na aula do curso completo, né? DRE está olhando aqui, então, a tabela de contabilidade, que é essa tabela aqui do lado. Aí, o que eu montei? Montei esse fluxo de caixa aqui, ó. Então, esse aqui é o nosso extra. Esse é o nosso, a cereja do bolo, né? Então, como eu falei, estamos em agosto, né? Estamos no início de setembro, na verdade. E pode ver, ó, que outubro em diante, eu não tenho entrada, não tenho saída, né? E, claro, com certeza, né? Por consequência, na verdade, né? O resultado é em branco, é zero. Então, o saldo inicial, ó, o saldo inicial é igual ao saldo final daqui em diante. Ah, em janeiro, como é que funciona? Em janeiro, ó, eu tenho 3 milhões de saldo inicial. Entrou 3.3. Saiu 3.3 um pouquinho a mais, né? Então, ficou negativo, ó. 7 mil negativo, né? Tá? E então, meu saldo final é um pouquinho menor que o saldo inicial. Então, aqui eu tive prejuízo. Tive mais pagamentos do que recebimentos. Aqui em fevereiro eu recuperei 524 mil. Em março, 230 mil negativo. Então, olha só. O saldo inicial tá pegando tudo que vem anterior, né? Todos os... Todas as entradas, menos as saídas, anteriores a janeiro de 2020. Janeiro de 2020, ó. E o saldo final pega o saldo inicial, mais o resultado do período. Fechado? Então, deixa eu te mostrar como é que eu fiz isso. Vamos lá. Vou mostrar as medidas prontas já, tá? Então, eu coloquei aqui no eixo aquela tabelinha auxiliar, ó, da máscara de fluxo, né? Coloquei aqui a conta. Lembra sempre, ó, de você ordenar essa conta pelo ID, pra que fique na ordem correta, tá? De saldo inicial, entrada, saída, resultado e saldo final. Então, você vai lá em conta, classificar por ID. Que é a ordem que você quer, tá? E na sequência, eu criei, então, primeiro a medida de saldo inicial. Medidas financeiro, fluxo de caixa, saldo inicial. Tá aqui. O que é o saldo inicial? E aqui, ó, um detalhe importante. Eu tô olhando aqui o realizado em cima, tá? Tudo que já aconteceu realmente. Tudo que foi pago, tudo que foi recebido. Então, eu tenho uma medida já de recebido, tenho uma de pago. Faço um menos o outro, tá? Um menos o outro. E aí, eu filtro, ó, pra que eu mostre apenas as datas anteriores à do contexto. Então, aqui tá pegando, ó, tudo que é anterior à primeira data do contexto. Ou seja, se eu estou em janeiro de 2020, dia 1º, né? Ele vai pegar do dia 31 de 12 de 2019 pra trás. É isso que eu tô fazendo aqui. Então, esse é o meu saldo inicial. Tá? Beleza. Então, eu criei as medidas individuais. Saldo inicial, saldo final de forma individual, ó. Tá aqui, saldo final. Saldo final simplesmente é, como eu falei, né? Saldo inicial mais recebido menos o pago. E isso, no caso, é o resultado do período. Isso que tá selecionado, ó. Isso é o resultado do período. Com isso, eu consigo já, então, pra medida final, tá? Que vai verificar em qual contexto que eu tô nesse meu fluxo de caixa. Que é essa aqui, ó. Simplesmente um switch. Olha só. Um switch pra dizer, se eu estiver, tá? Se eu estiver no 1, que é saldo inicial. Esse aqui é o 1. Esse é o ID2. Esse aqui é o ID3. Esse aqui é o ID4. E esse aqui é o ID5. Se eu estiver no 1, então, saldo inicial. Ah, se eu estiver no 2, que é a entrada, vai ser o total recebido. Se eu estiver no 3, que é a saída, total pago. O 4, que é o resultado do período, recebido menos pago. Tá? E o 5 é o saldo final. Com esse switch aqui, eu consigo, então, fazer essa... Atribuir, né? A medida a uma tabela que está isolada no modelo. E se você olhar, ó. Essa tabelinha de auxiliar da máscara. Aliás, da máscara do fluxo de caixa, ó. Está isolada. Está lá, está isolada. Não tem ligação nenhuma, né? Então, com aquele switch, eu consigo botar a medida no lugar certo. Pronto. Feito isso, eu já sei aqui como é que funciona o meu fluxo de caixa realizado. Tudo que já foi realmente pago e recebido. Ah, não. Mas, Léo, eu quero... Pô, eu quero poder ver a projeção com base também no que eu não recebi ainda e o que eu não paguei. Para saber lá no futuro quanto que eu vou ter disponível. Aliás, quanto que eu vou precisar no caixa, né? Que é o principal... Principal... Principal output disso aqui, né? Aí, ó. O que eu fiz, tá? Eu simplesmente mudei a medida que eu estou analisando. Ao invés de ser o recebido e o pago, eu peguei o total. Total de tudo. Tá? Então, eu já tive que criar, na verdade, o total recebimento. Que é o recebido. Que foi utilizado no de cima. Mais o que eu vou receber ainda. Porque lá no nosso modelo... Tá? Olha só. No nosso modelo, eu tenho vários e vários títulos em aberto, ó. Pode ver isso aqui em aberto, ó. Tudo que está em aberto é porque eu não recebi ainda. Então, estar a receber. Tá? Então, estar a receber. Então, eu peguei a soma dos dois, tá? Recebido e a receber, que é o futuro, né? E no caso, o pagamento, mesma coisa, ó. Tudo que foi pago e tudo que tem a pagar. Só botei um sinal negativo na frente, ó. Para eu poder fazer esse gráfico ficar legal. O que é verdinho para cima. O que é vermelho para baixo. Então, eu botei, ó. Total recebimento em verde. Total pagamento em vermelho. Que está negativo, porque eu botei aquele sinal de menos na frente. E o saldo final projetado. É bem semelhante ao saldo inicial, né? Que eu calculei lá. Detalhe, é que eu botei o mais aqui agora. Porque o total pagamento já é negativo. Então, fiz recebimento mais pagamento. Só que isso aqui é negativo já, né? Por isso. E aqui, ó. Eu estou indo, na verdade, até a data final do contexto. Então, por exemplo, lá em dezembro. Ou, vamos pegar aqui, outubro. Tá? Dezembro, vai. Eu estou indo desde o início do meu calendário. Lá, do primeiro dia que eu tenho valores. Até o dia 31 de 12 de 2020. Tá? Então, é um pouco... Lembra que a saldo inicial, ó. Tem que ser menor que o mínimo. O saldo final tem que ser menor ou igual ao máximo. Mínimo me traz o primeiro dia do mês. Máximo me traz o último. Beleza? Então, com essa medida aqui. Coloco nesse gráfico. Fica legal. Daí eu consigo saber, ó. Que apesar de meu realizado estar, ó, em 5.3 milhões, tá? Em dezembro. Aliás, vamos pensar melhor, né? Pensar aqui, ó. Que eu estou em setembro, né? Então, 5.3 milhões em setembro. Tá? Hoje eu estou em setembro com 5.3 milhões. Só que eu sei que lá em dezembro eu estarei com 8.5. Ou seja, eu vou aumentar porque eu tenho mais para receber do que para pagar. Tá? Lembrando que aqui em cima eu tenho somente o realizado. Realizado. Real, tá? E aqui embaixo eu tenho o projetado. Que leva em consideração o que está a receber também. Qual que é certo e qual que é errado? Depende do que você quer. Não tem certo e errado. Sempre falo isso, né? Eu falei bastante isso no nosso curso, né? Na nossa imersão. Não tem certo nem errado. Sempre tem uma interpretação diferente para aquilo que você está calculando. Então, é isso. Esse arquivo aqui, como eu falei para vocês, quem faz parte da nossa imersão, está disponível nessa pastinha, tá? Baixar materiais. Só baixar de novo, tá? Eu vou disponibilizar para vocês esse arquivo, tá? E também vou botar... Aliás, vou fazer o melhor. Vou fazer o melhor. Vou botar aqui, na pasta de materiais pós-imersão. Vou botar aqui, Ctrl-V. Pronto. Esse arquivo aqui está em os certificados. Tem as fotos do evento, né? Tem as soluções do nosso book de exercício. Falando nisso, ó. Deixa eu até mostrar aqui para você, ó. Olha só o nosso book de exercício. Tá? Que a gente usou lá na nossa imersão. Aí. Agora sim. Tem aqui várias e vários exercícios, ó. Né? Para a gente poder, então, fazer lá na hora. A gente fez vários, vários exercícios, tá, galera? Muito legal, tá? Tem mais de 20 páginas aqui de exercício para a gente fazer na imersão. Então, ó. Estão ansiosos para a próxima imersão já? Provavelmente em novembro, hein? Provavelmente em novembro. Quero saber quem que vai na imersão. Comenta aqui embaixo, hein? Então é isso, galera. Espero que tenha gostado. Espero que tenha ficado claro como é que a gente pode calcular um fluxo de caixa com saldo inicial, com saldo final, com projeção também. Se tiver alguma dúvida, ó. Comenta aqui embaixo que a gente te responde. Não se esquece, hein? Na próxima imersão quero ver todo mundo comigo. Porque a energia e o network que você faz lá é incomparável. Te vejo no próximo vídeo. Grande abraço. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma